Cabelos ressecados, opacos, difíceis de pentear e quebradiços são uma verdadeira dor de cabeça, não é mesmo? Mas por pior que esteja a situação do seu cabelo, existe uma solução para deixá-los lindos e saudáveis novamente. A Guixar Cosmética desenvolveu este conteúdo para ajudar você com isso. Fica comigo até o final. Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gibran e eu estou aqui no Centro Técnico da Guixar para te dar uma super dica de cabeleireiro. Então, aproveita e deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber todo este conteúdo que a Guixar está preparando para a gente. Então, vamos para o assunto do vídeo. Hoje falaremos sobre a melhor ferramenta utilizada para a recuperação total da saúde e integridade dos fios. A linha Timeline, que significa o cronograma capilar completo da Guixar Cosmética Capilar. Também ajudaremos você a entender o que está acontecendo com o cabelo e o que ele precisa para ficar saudável. Se liga nas dicas e pegue a visão. Certamente você já ouviu falar do cronograma capilar, não é verdade? Mas sabe o que ele é exatamente? Primeiramente, eu vou lhe explicar melhor. O cronograma capilar é uma ferramenta especial para organizar e personalizar uma rotina de cuidados com os seus cabelos, de acordo com a necessidade de cada pessoa, para que os cabelos se mantenham saudáveis e bonitos o tempo todo. O cronograma capilar é composto por tratamentos de hidratação, nutrição e reconstrução. O tempo entre cada tratamento e quantas vezes cada um deve ser aplicado, são determinados de acordo com o diagnóstico capilar realizado pelo profissional, que irá mostrar o que o cabelo mais precisa para estar saudável naquele momento. Esta rotina de cuidados é indicada para todos os tipos de cabelo, já que irá garantir que os fios recebam na medida certa, aquilo que eles mais tem necessidade para se manter fortes, brilhantes, alinhados e protegidos contra danos. Você já deve saber que existem tratamentos de hidratação, nutrição e reconstrução, mas você entende realmente a diferença entre eles? Se não, deixa eu te mostrar. A hidratação vem, por óbvio, de hidro, ou seja, água. E todos nós ouvimos falar que água é vida, para o corpo, para a pele e principalmente também para os cabelos. A principal função da hidratação é repor a umidade dos fios, fazendo com que eles ganhem maciez e suavidade. Também garante que a absorção dos nutrientes que o cabelo precisa ocorrerá normalmente. Por isso, geralmente é o primeiro tratamento indicado no cronograma capilar. A nutrição é o que fornece os nutrientes e minerais necessários para a manutenção da saúde dos fios. As máscaras nutritivas são compostas por óleos e manteigas vegetais ricos em aminoácidos e oligoelementos. E juntos, eles corrigem pequenos danos das cadeias estruturais, renovando a fibra capilar, aumentando e prolongando a hidratação. Porque produzem assim uma camada protetora que impede que os cabelos perca a água e nutrientes durante a decorrência dos processos realizados nos salões de beleza. Faz com que os fios fiquem mais elásticos e fáceis de pentear. Também mais fortes para suportar o calor do secador e atrito da escovação. A reconstrução aumenta a massa molecular, ou seja, é um tratamento que repõe aminoácidos e proteínas que o cabelo perdeu. Restaura a força e resistência dos cabelos danificados, opacos e quebradiços. A reconstrução repõe proteína estrutural, que seria a queratina. E fornece nutrientes essenciais para uma perfeita reconstrução das propriedades e camadas orgânicas do cabelo. Agora, que você já sabe para que servem os tratamentos, eu tenho uma dica para te dar. A Guichar Cosmética tem três tipos de tratamentos em linhas profissionais de home care. Se liga, o hidro-repositor Seline Victor, desenvolvido com princípios ativos de altíssima qualidade, para suprir integralmente as necessidades dos cabelos desidratados, ressecados e com as cutículas abertas, tem por poder de hidratação da raiz às pontas, amaciando os fios, recuperando o brilho, melhorando a elasticidade e selando as cutículas dos cabelos. A nutrição, Nutri-Ridress, ela reúne os elementos nobres e princípios ativos poderosos para oferecer o máximo resultado em nutrição para os seus cabelos. O poder nutritivo dos óleos e das manteigas vegetais, extraídos das exóticas sementes brasileiras, se fundem de maneira harmoniosa e sinérgica, entregando um ciclo de nutrição altamente reparador para os cabelos desgastados e desnutridos. Desenvolve vício, aumenta a hidratação, revigora a saúde capilar e mantém os fios protegidos por muito mais tempo. A reconstrução Force Supreme foi cuidadosamente elaborada para supir as necessidades dos cabelos mais frágeis e danificados, engloba as mais sofisticadas tecnologias cosméticas para a reconstrução e recuperação absoluta da vitalidade dos cabelos. Force Supreme é um tratamento poderoso, capaz de recuperar rapidamente a saúde até mesmo dos cabelos que já alcançaram a fase de quebra química. Ele tem a capacidade de aumentar significativamente a massa molecular perdida e de promover também a renaturação das propriedades resistência e também a elasticidade dos fios, bem como a emoliência desejada por você sobre os seus cabelos. Agora que você já sabe o que é cronograma capilar e para que ele serve, agora o que você precisa é diagnosticar o cabelo para saber qual tratamento ele precisa. Mas não se preocupe, o próximo vídeo será exatamente sobre isso. Nós vamos te apresentar 3 testes que você pode fazer para descobrir qual tratamento é usado. Para não perder esse vídeo, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.